...extra bíblicos. Yafo também é parte de uma lenda grega. É uma cidade muito importante na antiguidade. O nome Yafo foi traduzido ao português ou ao espanhol como Jope, mas o nome é Yafo. E por que é um sismo, como chamar a cidade de Yafo e não Jope? Porque é importante saber a origem do nome Yafo. Quem sabe hebraico aqui? Todo mundo. Olha, os grupos anteriores do Joelson, no terceiro dia, todo mundo sabia hebraico. Não é assim? Não sei o que está acontecendo aqui. Mas tudo bem. Yafo vem da palavra, uma das especificações, da palavra Yafá, ou Yafé, que significa bonita. E vocês podem entender por que é. Isso, tá bonita. Yafo, talvez, vem da palavra Yafá, bonita. E tem uma tradição, tem uma tradição judaica que diz que Yafo vem da palavra Yefet. Sabem quem era Yefet? Quem era Yefet? O filho de quem? Posso falar? Pode. Posso falar? Pode. Noé. Noé. Como se diz Yefet em português? Jafet? Jafet. Daí o almoço. Jafet? Daí o almoço. Um dos filhos tem uma tradição que diz que depois do dilúvio, vem aqui Yefet, ou Jafet, e morou aqui. Daí o nome é Yafo. É tão interessante isso, essa história, que a rua principal de Yafo se chama Yefet. A avenida Yefet vem do filho de Noé, uma tradição. Enfim, Yafo era, na antiguidade, um porto importantíssimo. Por aqui, o rei Hiram, Hiram da Fenícia, mandou as madeiras do Líbano, cedro do Líbano, para construir o templo. Já falamos da baleia, quando vimos a baleia do profeta Jonas, que ele parte, está escrito na Bíblia, sai de Yafo, para Nínive, não importa, não vamos contar a história, mas é o porto de Yafo. Também na época Rasmonea, na época grega, romana, Yafo também, quem veio aqui em Yafo? Na época cristã. Na época... Paulo. Paulo, provavelmente, passou por aqui, porque era um porto importante. Pedro. Pedro. Mas não vamos contar a história de Pedro, porque daqui a 5 minutos vamos contar a história de Pedro. Também em Yafo, na antiguidade, vamos pulando no tempo. Estou contando 5 mil anos de história em 5 minutos, mas também, posteriormente, aqui vem o grande, famosíssimo general Napoleão Bonaparte. Ele vem aqui, quando ele vem do Egito, conquistar a terra de Israel, ele para aqui, na porta de Yafo. Ele, quando chega aqui, engana a população que estava aqui, a população árabe, principalmente, dizendo, gente, não se preocupe, você tem que se render, eu vou entrar, tudo bem, não vou fazer nada. Ele enganou, matou todo mundo, sacou todo mundo, depois ele explicou, não, me mal interpretaram. Pode ser, mas nunca saberemos a verdade, porque estava todo mundo morto. E ele também tem soldados, coloca soldados aqui, enfim. Tem uma história muito interessante também da Napoleão. E isso aconteceu no ano 1799, há duzentos e poucos anos atrás. Também Yafo era o porto de entrada dos peregrinos cristãos, na época dos cruzados. Vinha da Europa, parava no porto, o porto está mais para lá, a gente não vai ir. Parava aqui e começava a peregrinação a Jerusalém. E é por isso que Yafo se chama o porto de Jerusalém. Jerusalém não tem mar. Então aqui se chama o porto de Jerusalém. Porque as pessoas chegavam aqui e iam para Jerusalém. Vocês ontem passaram pela porta de Jaffa? Vocês lembram? Sim. Jaffa Gate. Isso. Porque essa porta de Yafo, o portão de Yafo, de Jaffa, era a porta principal, comunicava a Jerusalém. Vocês não vão acreditar, mas aqui tinha uma muralha também, e tinha uma porta que se chamava como? Yafo. Não? Yafo. Isso, porta de Jerusalém. Muito bem. Porta de Jerusalém. Ok? Então Yafo é uma cidade antiga muito importante, hoje em dia é uma cidade misturada entre árabes e judeus, muito bonita. Essa se chama Yafo antiga. E nós vemos aqui o mar Mediterrâneo, estão vendo o mar Mediterrâneo aqui, maravilha. E a bonita cidade de Tel Aviv. Nós já falamos bastante de Tel Aviv, um dos três modernos, tudo isso aqui é Tel Aviv. Tudo aqui é Tel Aviv. Cidade muito moderna, porque são as cidades com praias mais bonitas do Mediterrâneo. E aqui é Yafo. Tel Aviv e Yafo foram unidas como uma só prefeitura, mas aqui vamos dizer que aqui é Yafo e aí é Tel Aviv. Hum? Bom? Bom. Vamos entender a nossa praia.